Oi, gurias! Dia dos namorados chegando, estou super ansiosa, porque assim, eu namoro? É um namorido? Sim, mas todo mundo pode comemorar o dia dos namorados, né? Inclusive, eu falei lá na rede vizinha, na rede da dancinha, de que a gente não tinha pretensão de casar, a galera ficou muito louca, falaram que o Adriano tava me enrolando, que o nosso relacionamento não ia dar certo, e assim, quem sabe do futuro, não é mesmo? Mas, no momento, estamos felizes da forma que a gente está, e vamos comemorar o dia dos namorados. Inclusive, fiquei sabendo, nem era pra eu ficar sabendo, mas eu sou tão metida, gente, que eu já sei que ele reservou um restaurante que eu queria muito ir no dia dos namorados, e vou fazer Arrume-se Comigo Realzão na quarta-feira. Então, tô te vendo hoje, e te vejo quarta-feira aqui neste canal, tá? Pra te ajudar a decidir a maquiagem do dia dos namorados que tu vai usar, eu fiz uma mais romântica na semana passada, e hoje eu quero fazer uma mais sexy ainda, com aquela boca vermelha que a gente ama, aquela maquiagem clássica que tu gosta muito, utilizando produtos baratinhos, Melu, Shopee, Shein, Ruby Rose, eu acho que tu vai gostar, que a seleção tá muito ótima. Quem fala muito ótimo, tá? Muito boa. Eu quero arrumar minha sobrancelha, gente, eu cortei minha sobrancelha toda errada, não, vocês não acreditam nisso. E aí eu fiz uma falha, mas já apliquei um pouquinho de pastinha, e vou usar esse produtinho que é o Fix Up da Visela, na verdade se chama Brow Up Fix, gente, da linha Fix da Visela você sabe que é qualidade profissional. Qual que é o diferencial desse produto? Ele é transparente, tá? E ele seca rápido e mantém os pelinhos alinhados pra cima por bastante tempo. Por que que eu tô tão feliz em falar desse produto pra ti? Porque olha a grossura do meu pelo, tá? Isso aqui não é que tem muito pelo, não, é pouco pelo e pelo grosso. Isso aqui não fica pra cima, gente, nem por decreto, tanto é que eu metia uma pastinha que fazia um plástico, né? Aquela pastinha que eu sempre indico pra ti, ela cria uma película, porque nada segura. E esse gelzinho da Visela segura. Vocês têm noção? Bom, a Visela é minha parceira, né, a gente tem cupom de desconto lá, inclusive é 15% de desconto. Tainara Reis 15, tá valendo muito a pena, viu? Amei, amei. E assim, olha o tamanho das cerdas, gurias. É de silicone e é bem pequenininho. Então, se tu quiser aplicar, ó, voltando pro pelo ficar com mais produto e depois somente direcionar pra onde tu quer que o pelo fique, esse tipo de cerda é muito melhor porque ele encaixa dentro do pelo e penteia ele. Olha que bonito que fica. E agora eu vou fazer um recorte, né? Vocês lembram do famoso recorte? Então, eu vou usar o corretivo da Beauty Glasset, da Shopee. Eu vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E junto com um pincel. Não é cabuco, errei. Pincel é um linguagem gato. A gente vai fazer o recorte. Olho pra baixo e recorta. Eu tenho gostado e tenho achado mais natural corrigir ou preencher a sobrancelha só na parte superior dela. Na parte inferior, só o recorte. Então, assim, eu não aplico. A não ser que eu tenha uma falha muito grande, tá? Porque, como eu disse pra ti, eu fiz cagada na minha sobrancelha. Mas, olha, a gente consegue ver uns buraquinhos da sobrancelha. Só que eu acho que esse é o charme. É o que deixa ainda mais natural a maquiagem, tu entende? Vou só espalhar o corretivo. E ela vai ficar assim, ó. Só contornadinha. Pintinhas! Sobrancelha feita. Agora a gente já vai pro hidratante. Hidratante de Melu. Super baratinho, bem gostoso pra aplicar na pré-maquiagem. Daqui a pouco vocês enjoam, né? Deu falar dele. Mas, de fato, gurias, eu sou muito apaixonada. Sabe que eu separei alguns kits, né? Pra fazer doação pros abrigos aqui da minha cidade, região, enfim. Pras mulheres, né? E, claro, tem alguns produtos que eu doei que estavam fechados. Mas outros que eu só usei uma vez em vídeo. Que eu abri rapidinho e nunca mais usei. E aí eu olhei pra esse hidratante da Melu porque o serum de coco eu doei. Aí eu olhei pra ele e disse, não, esse eu não dou. Por mais que seja baratinho, posso comprar de novo. Tipo, uma que ele já tá pela metade e outra que eu adoro ele. Ele é muito bom. Aí acabei doando os serums que eu uso menos, sabe? Uso menos não, eu mal uso o serum pra pré-maquiagem. Quer dizer, depende do serum. Os serums da Melu, não usei. Pra fazer uma pele bem bonita, hidratada. Pele de bonita, sabe, gurias? Quando tu olha, tipo uma Hailey Bieber da vida. Gente, que pele bonita, iluminada, leve. Uma que eles passam pouquíssimo produto, né? De maquiagem, de base. E outra que as bases são mais hidratantes. Pra gente ter esse efeito, eu vou usar essa base da Chiglam. Que ela é uma base hidratante, ó. E aí a gente dá uma agitadinha assim. Vou colocar dois pumpzinhos na minha mão. E tô achando que isso aqui é muito. E espalhar com um pincel bem grandão. Vou pegar esse da Vult com a Camila Loures mesmo. Que é tipo um pincel kabuki. E vou espalhar. Fazendo movimentos circulares. Aproveitar que a pele tá hidratada. Então a base, ela vai deslizar bem rápido. Eu tô muito animada, gurias. Ai, eu vou pra São Paulo semana que vem. Encontrar muitas blogueiras. Que toparam gravar comigo. Em julho a gente faz 30... Gente, eu faço 30 anos, minha gatinha. Tu acha o quê? 30 aninhos nas costas. E eu queria muito fazer alguns vídeos especiais em collab, sabe? E eu tô tão feliz que eu vou conseguir fazer isso. Mesmo depois de todo o desastre aqui no Rio Grande do Sul. Consegui viajar pra lá, né? Me organizar pra conseguir viajar. Ver as meninas que toparam gravar comigo. Algumas não viram as mensagens. Mas assim, gurias. A vida de blogueira hoje é muito diferente da vida de blogueira de 5 anos atrás. Às vezes até 10 anos atrás, tá? 2015, né? 2014. Onde elas se encontravam muito. Hoje em dia tem muita demanda. Tem muita venda. É muita publicidade. A maioria das blogueiras que se juntavam naquela época pra gravar toda semana. O conteúdo delas era muito focado no YouTube. E o salário também. E hoje em dia não. O YouTube acaba sendo uma fonte de renda secundária. Terciária. Ou às vezes até nem é contado no faturamento mensal. Tu entende? Então a demanda de ter collabs, etc. Diminuiu muito, muito, muito. Por isso que eu entendo que nem todo mundo tem agenda pra gravar comigo. E faz parte. Tem pessoas que não querem. E tá tudo bem, gurias. Mas eu, na cara e na coragem, conversei com várias meninas. Muitas toparam. E eu espero que vocês gostem de coração, assim. Tô pensando em temas de vídeos que têm a ver com as minhas convidadas. E que eu tenho muita curiosidade em saber também delas. Olha, a ideia é deixar essa pele mais leve mesmo. Ai, ficou tão bonito isso. Ai, isso aqui que eu vou fazer. Eu já vou aplicar o iluminador. É esse aqui da Shopping. Vocês lembram, né? Gente, muito bom. Só que ele é mais oleosinho, assim. Então eu tô descobrindo novas formas de usá-lo. E tenho gostado muito nessa preparação de pele. Antes de tudo. Tudo, tudo. Até o corretivo. Porque a sensação é que me dá que quando eu aplico o corretivo, depois de eu ter aplicado o iluminador. Caso ele tenha ficado muito oleoso ou muito exagerado. O corretivo que é mais sequinho, ele puxa essa oleosidade, sabe? Então a pele acaba ficando mais bonita. Mas olha esse vício. Que bom. Que bom. É bom? Ótimo. É maravilhoso. É lindo. Mas ele é meio oleoso. Então, tipo assim. Choice, sabe? Por isso que eu tô tentando essa técnica. Volto com o corretivinho da Beauty Glacier. Esse aqui é um corretivo de altíssima cobertura. Eu tô até pensando em criar uma série lá no meu Instagram. Só pra indicar corretivos de alta cobertura pra vocês. Que vocês surtam, né? E assim. Corretivo de alta cobertura é tudo. E espalha somente dando batidinhas. Olha isso. Bizarramente bom. Espalha, espalha, espalha. E a pele vai tomando forma. Pra fazer o mesmo combo de blush e contorno. Eu vou pegar da mesma marca. Esse é um blush rosadinho. Colocar duas gotinhas aqui. Duas gotinhas aqui. Olha só. Percebam que eu não coloco no início da maçã. É na lateral. Porque ele dá uma puxadinha assim. E eu vou espalhar com o mesmo pincel da base. Porque como as cerdas estão sujas de base. A gente vai conseguir trazer um efeito um pouco menos pigmentado. Olha. Mais difuso. Aí o teu namorado que não gosta de blush. Ou a tua namorada que não entende. Porque tu parece o patati, patatá. Tu vai conseguir trazer uma naturalidade. Pro teus produtinhos em creme. E agora vamos fazer o contorno. Com o produtinho da mesma marca. Um, dois, três. Um, dois, opa. Um, dois, três. Chuki, chuki, chuki. Mesma ideia, tá? Como a cerda tá suja. A gente consegue deixar ele mais difuso. E fica... Olha que tudo. Fica lindo, 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 lindo. Presta atenção. Tu não pisca nesse vídeo. A gente vai usar o blush Gemini Obsidian. Da Ruby Rose. Esse aqui é aquele duo de blush. Mas a gente vai usar só a parte que é em pó. Tenho um pouco de ciúmes de te apresentar outros blushes? Eu tenho, né? Mas eu não vou deixar de usar outras marcas. Só porque a gente vai ter uma linha de produto, né? Minhas pintinhas. Inclusive, a nossa linha vai ser limitada. Vocês já sabem disso. A hora que lançar, lançou. Acabou. Acabou. Não vai ter reposição. Então tá tudo bem. Posso indicar outros produtos. Não tem problema. Marcas. Não precisa ficar com medo. Tá tudo certo. Ó, vou aplicar aqui um blushzinho. Bem em cima daquele blush mais cremosinho. Que vai ajudar a fixar. A pigmentar também. E se precisar voltar com a esponjinha pra dar uma assentada, não tem problema, tá? Na mesma ideia do blush, a gente vai usar esse contornozinho de Ruby Rose. E vou usar o mesmo pincel. Cara, o pincel A29 é tudo. Não é à toa que o meu pincel foi inspirado nele, né? Mas eu fiz uma misturinha de dois pincéis. Vou até te mostrar o outro. Porque o A29, ele tem as cerdas um pouquinho rígidas. Não é rígida. Elas são um pouco mais firmes do que eu gosto, do que eu queria. Então, eu me inspirei no tamanho dele, na multifuncionalidade dele. Mas eu queria algo um pouco mais macio. Então, eu peguei esse aqui, ó. Pera aí. Vocês lembram desse pincel? Se eu não me engano, é o 217 da MAC. Agora ele tá podre de sujeira, né? Então, é a maciez desse com o tamanho desse. Aí, surgiu o TT01, que tá podre de sujeira também. Mas, ó, não parece um filhinho mesmo? Ai, é muito lindo, meu neném. É muito lindo. Um ótimo neném. Pra selar esse rostinho, eu vou usar o pó que me surpreendeu positivamente. Que é o pó solto da linha Glass, na cor translúcido. Ele tem dosador também, mas acho que sobrou um pouco de pó aqui. Sempre só, porque eu nunca uso tudo. E sempre boto mais também. Gente, ele tem uma cintilância que eu não consegui entender até agora. Ele é bizarramente bonito. Eu vou tirar aqui o excesso de produto. Esponjinha. E vral. Vral. Aqui também um pouquinho. Eu sou obriguria. Sela bem essa pele pra essa maquiagem durar. E vou deixar o baking, tá? Porque pra ti que não sabe fazer a pele impermeável... Ai, tá, tá. Não comprei teu curso, não quero saber. Não acredito nisso. Dois problemas, né? Tu não saber fazer e a tua maquiagem derreter. Mas, como eu sou tua amiglis, o que é que tu pode fazer, minha pintinha? Deixa o baking o máximo que tu pode. Assim a tua pele vai sugar todo esse pozinho. E a tua maquiagem vai ficar mais resistente, tá? Então eu vou deixar aqui o baking imitando tu que não sabe fazer a pele impermeável. E se tu quiser aprender, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Ai, eu podia dar um descontinho, talvez, né? Não, vou pensar. Hum? O que que tu acha? Eu queria fazer uma boca bem suculenta. Eu amo batom vermelho. Amo. Eu sou obcecada por batom vermelho. E a Ruby Rose lançou esse tom, que é um vermelho meio terracota. Eu achei ele tão bonito, que eu acho que tem tudo a ver com o dia dos namorados. Mas eu sei que tu adora uma boca mais neutra. Então, eu tô um pouco na dúvida do que que eu te ensino. Presta atenção nesse lip combo. A gente vai pegar esse batom da Ruby Rose, que é na cor BG08, que é esse tom de terracota que eu tô te falando. Um pouquinho no centro. E deixa. Pode espalhar um pouco com o dedo, só pra não ficar marcado, tá? Ó, tipo um lip tint. Tu vai vir com este lápis. É o Lip Liner Waterproof Dragon Rave, que é da Shopee. Ultimamente, gente, eu tenho mostrado muitos lápis de bocas pra vocês. Eu quero fazer um resumão de todos, pra vocês verem a diferença, tá? Mas, por que que eu tô pegando esse? Porque ele tem um tom de nude rosado, que me agrada. E que eu acho que a boca vai ficar bem sensual. Ó, é uma cor muito bonita. Ele desliza fácil também, toda aquela coisa. Desenhando o arco do covido. E voilá. Agora a gente vai fazer tipo umas pintinhas, assim, só pra esfumar. Ó, pronto. Ó, que bonito. Ai, já amei. E agora a gente vai passar um gloss por cima. Esse aqui é o gloss. O gloss laqueado. BG03 da Ruby Rose. Olha esse tom, que lindo. Eu acho que esse lip combo vai ficar bem suculentão, assim. Lindo. Hum, ó. Uau. Que que tu achou? Eu amei. Agora, de iluminador, a gente vai usar essa sombra. Ai, eu não trouxe aqui pro YouTube ainda, né? Eu mostrei lá no Instagram e falou, pô, ninguém gostou de ver. Olha essa perfeição. Não é lindo? Ele é tipo o irmão daquela sombra verde. É da mesma coleção. Esse aqui é a cor Pure. Linda, né? Linda, linda, linda. E aí, eu até trouxe isso aqui pra gente comparar, menina. Porque, assim, eles têm uma vibe, né? Deixa eu ver. No dedo indicador, melu. Ai, mas o da... Uau. Não. Esse é melu, ó. Esse aqui é Ruby Rose. Esse aqui é mil vezes mais cremoso e tem mais brilho a olho nu. Esse aqui é mais... Calma. Esse é mais molhado. Esse é mais seco. Mas esse é mais cremoso do que esse. Engraçado, né? Mas é lindo os dois. Eu acredito que eu poderia usar tanto um quanto outro, mas, como a gente adora brinquedinho novo... Tchururururu. Que lindo, que lindão. Que lindo, que lindão. Tchurururu. Tchurururu. Ai, gente, por favor. Lindo. É sobre isso e está tudo certo. Não, a pessoa chega com brilho num restaurante, e daí? Qual é o problema? Nos olhos, sombrinha puxada, delineado gatinho, toda aquela situação que tu já conhece, mas que tu adora, que eu sei, a gente vai usar essa sombra como principal. Vou pegar essa sombrinha aqui e aplicar abaixo da sobrancelha, dando ênfase no pontinho de luz mesmo, e um pouquinho aqui no cantinho interno. Na verdade, essa sombra, ela vai vir no olho inteiro, né? Mas depois que eu aplicar a sombra opaca, então vamos manter nos pontinhos de iluminação. E aqui. Pra sombra, a gente vai usar esse tom neutro. Ah, gente, é a paleta, tá? Obsidian, usando novamente, e eu quero esse tonzinho de marrom. Eu tô bem apaixonada nesse tom, ele é tipo um camurça, né? Tira aqui o acúmulo de corretivo e partiu com a mão muito levinha, gurias. Dá uma marcadinha no côncavo, só pra ficar com uma carinha menos desinchada, não precisa ser algo muito forte. Bem esfumadinha pra ficar bem natural. Então pega um pincel bem fofinho. A gente vai pegar esse tonzinho mais escuro, com um pincel bem pequenininho, e a gente vai fazer tipo um delineado esfumado antes de aplicar a sombra com brilho. É a técnica que eu mais gosto, é a técnica mais fácil, é a técnica que eu garanto que tu vai conseguir reproduzir. Então aplica essa sombra bem escura, rente aos cílios. Faz aqui o delineado. Pode até tirar o excesso se tiver muito pigmentado, como é o caso. E movimentos de vai e vem pra esfumar esse tom de marrom bem intenso. Pode engrossar um pouquinho, rente raiz, não tem problema. Eu tô aqui pensando se a gente usa uma outra cor dessa sombra Mystic. Tem uma que tem uns tons mais rosadinho, que pode ser que fique... Ai, eu amo isso. Uau. Cara, se tu me perguntasse qual é a maquiagem que eu me sinto mais gata, juro pra ti que é essa. Juro, juro, juro de dedinho, assim. Eu acho que muito valoriza o meu formato de olho, sabe? Olha, tem essa aqui que se chama Quartz. Ela parece branquinha, mas ela brilha rosa, olha. Eu vou aplicar ela nos olhos. Qualquer coisa a gente mistura com a Purr. Purr. Como você fala Purr? Uau. Uau. Meu Deus, essa sombra é perfeita. Parece o Reflect Pink da MAC. Prensado. E muito mais fácil de aplicar. Sério, tô um pouco incrédula com isso. E eu vou usar só um pouquinho da pérola por cima, porque eu não queria que ficasse tão rosa. Tá aqui mais no cantinho interno da pérola. E deixo o rosa mais no centro, assim. Eu tô obcecada nisso aqui. Olha. E agora vamos finalizar com o delineado. O delineador vai ser esse aqui da Melu, que ele é um delineador líquido. Inclusive o meu tá podre de sujo. O que que tem um cabelo aqui? Ó, tudo que tem bolinha, tem que agitar, né? Lembra? Este é o aplicador, ele é bem fininho. E agora a gente vai delinear. Com muita calma e paciência. Aqui a gente já tem uma cola, né? Isso que eu quero mais fininho, entende? Amei. E agora eu me pergunto, será que a gente puxa no cantinho interno também? Eu sei que no meu olho fica muito bonito, mas tu não precisa, tá? Só um puxadinho. Sabe? Só uma coisinha. Quintinhas, coloquei uns cílios e agora a gente só vai finalizar com a máscara. Eu vou usar a nova da linha Glass, da Ruby Rose. Ela é bem pretinha, só pra gente dar, ó, uma pintadinha aqui. E aqui só um pouquinho, gente, pra ficar um arzinho de boneca. Tu vê que eu nem apliquei sombra, nem brilho, nem nada. Eu quero dar ênfase pros cílios mais pretinho mesmo. Então chamar atenção pra ele, criar contraste entre a pele e os cílios. Eu acho que fica super sofisticado, bonito e valoriza também até o delineado, tá? Que a gente não muda o formato do olho. Quando a gente acaba aplicando sombra embaixo, o olho acaba ficando mais redondinho. E como eu quero ele bem puxadinho, não vou arredondar, né? E aí, minha gatinha, tu gostou dessa maquiagem? Eu amei. Achei até mais bonita que a outra, sabia? Eu adorei usar essa sombra brilhosinha com rosa. Agora tô indecisa em que maquiagem eu vou usar na quarta-feira, gente. Eu amei esse lip combo também. Eu quero saber qual maquiagem tu gostou mais e qual que tu vai utilizar. E se tu fizer a maquiagem, tu me marca que eu quero ver a foto. Bom, meus pintinhos, o vídeo tá chegando no final. Deixa um like nesse vídeo. Te inscreve no canal, porque eu quero muito chegar a um milhão de inscritos. Até quarta-feira. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!